Boa tarde, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é um prazer estar nesse momento aqui com vocês, dividindo a minha primeira participação aqui à frente dessa plenária, no plenário, servidores, profissionais da imprensa, cidadãos brasileiros e em especial os brasileenses, que me conferiram o privilégio de representar o Distrito Federal e seus habitantes aqui nessa casa. E o meu companheiro aqui de bancada, o senador Zalcinho, um prazer, Zalcinho. Ao longo da minha carreira como profissional, eu tive a satisfação de viver grandes emoções e momentos de muita felicidade, representando Brasília e o Brasil como atleta e medalhista olímpica. Emoções nas vitórias e nas derrotas, que o meu amigo Cajuru teve o prazer de comentar e narrar, né, Cajuru? E que também nos ensinam lições valiosas, experiências que marcaram a minha vida por meio dos princípios e valores que meus pais e o esporte agregaram e construíram na minha personalidade e forjaram o meu caráter. Hoje, quando inaugura minha atuação nessa tribuna na condição de primeira mulher senadora do Distrito Federal, nascida em Brasília, precisamente na querida Taguatinga, né, que é uma das regiões administrativas aqui do nosso DF, vivo um momento de elevada emoção e de intensa alegria e enorme responsabilidade. em honrar a confiança dos mais de 467.787 eleitoras e eleitores que me fizeram a senadora mais votada no último pleito eleitoral. Pelo que agradeço a todas e a todos que se envolveram, direto ou indiretamente, na nossa campanha e que participaram de uma forma árdua, viu, Cajuru? De uma forma árdua, porém exitosa. Queria também agradecer, ele não está aqui nesse momento, mas esteve aqui para me dar um abraço, a presença do nosso ex-governador Rodrigo Hollenberg, ao qual eu tive o prazer de fazer essa caminhada e aprender muito, muito mesmo, sobre o Distrito Federal, de um modo geral, porque eu tenho quatro anos apenas de vida política e também de conhecer um pouco da política, não só do DF, mas a nível nacional. Não poderia de deixar nessa introdução de agradecer a Deus pelo dom da vida e a minha família, pelo carinho, apoio, compreensão e respeito às minhas escolhas, porque não é fácil ser mulher e estar na política, ser mãe e estar na política. Um grande beijo no coração do meu marido, grande parceiro de caminhada, que me ajudou nessa escolha, que é o Emanuel Rego, grande atleta, né, Cajuru, que o diga, acredito que o senador também conheça e todos os amigos aqui presentes, um grande representante do universo do mundo esportivo, campeão olímpico, tem três medalhas olímpicas, enfim, é um currículo invejável para quem conhece, quem é do esporte sabe de quem eu estou falando, o meu marido, Emanuel Rego, do meu filho, Lucas, que é a minha medalha de ouro, eu sou uma medalhista olímpica, mas o meu filho, Lucas, indiscutivelmente, foi a maior medalha que eu conquistei nessa vida e todos os dias eu aprendo com a minha criança, e o Matheus, o meu enteado, meu segundo filho. Meus agradecimentos eternos ao meu irmão Marcelo, meu único irmão e a minha cunhada, aos meus tios, primos, que sempre estiveram presentes nessa minha caminhada. Eterna gratidão também, eu não poderia deixar nunca aqui de citar, aos meus saudosos pais, seu Francisco e dona Francisca, um mecânico e uma dona de casa, pessoas humildes, humildes, porém valorosas e dignas, verdadeiros e responsáveis pela minha formação como pessoa e cidadã. Posso afirmar sem titubear que a minha mãe, a dona Francisca, senador Zalci, foi o maior exemplo e a minha inspiração para tornar-me a mulher que sou hoje. A dona Francisca, que eu rendo a minha eterna gratidão e a minha homenagem. Aos meus professores de infância na escola pública em Itaguatinga, devo a eles, a todos eles, o meu amor ao esporte. E esse amor foi que tanto transformou a minha vida. Agradeço também aos técnicos, às comissões técnicas, aos atletas, às atletas, minhas companheiras de seleção brasileira, porque eu fui uma atleta que participei por mais de 10 anos de seleções brasileiras, três Olimpíadas nas costas, então tive o prazer de conviver com essas mulheres e com esses homens. Agradeço demais porque eles contribuíram para que eu chegasse até aqui. E como atleta, forjei o meu caráter. Perseverança, dedicação, humildade, disciplina, camaradagem, a importância do trabalho em equipe, o respeito aos adversários e às regras, são todos os valores essenciais que eu aprendi no esporte e que eu carrego para a minha vida. Senhor presidente, senhoras senadoras, aqui representado pela senadora Soraya, é um prazer, senadora, ter a senhora aqui comigo, e senhores senadores, chego ao Senado Federal com muita humildade, muita, e com a certeza da enorme responsabilidade que assumo nesse mandato. Certa de que nunca faltará da minha parte empenho e dedicação para representar os legítimos interesses da nossa cidade e do nosso povo no Congresso Nacional. Tive uma carreira de sucesso no esporte. Nada disso teria acontecido se não houvesse da minha absoluta, da minha parte, absoluta dedicação, profissionalismo e, acima de tudo, muito compromisso com metas e objetivos traçados. Venho para o Senado Federal com o mesmo espírito, de alguém que não nasceu sabendo jogar vôleibol, que não nasceu uma atleta, mas que teve a vontade, a humildade de aprender, o desejo de sempre melhorar e a perseverança de treinar exaustivamente. Porque quem é atleta sabe o quanto que se abre mão, abdica da vida pessoal, do convívio com a família para servir o seu país. Seguindo assim, eu consegui construir a minha carreira. Aliás, não foi diferente quando eu assumi aqui a Secretaria de Esporte do Distrito Federal, atendendo ao honroso convite do então governador Rodrigo Hollenberg. Da mesma forma como atleta, eu segui com determinação e vontade para conseguir realizar um trabalho exaustivo, reconhecido por todos aqui dentro dessa Secretaria, que buscou elevar a presença do esporte na vida dos brasilienses e, em especial, às nossas crianças e aos nossos jovens. Pretendo, no Senado Federal, seguir trabalhando pelo esporte, cuja importância na formação de uma sociedade mais evoluída pode ser determinante, promovendo cidadania, disciplina e melhores valores. Em sintonia com o incentivo ao esporte, atuarei de forma inequívoca na defesa da educação, principalmente na qualificação da nossa educação básica. Não é possível imaginar um futuro promissor para o Brasil sem que todas as nossas crianças tenham o direito a uma educação básica de qualidade. Não é possível falarmos em meritocracia nesse país sem que as oportunidades básicas sejam iguais para todos. É evidente que, para voltarmos a investir em educação, o país deve superar as crises políticas e econômicas que enfrenta há alguns anos. É fundamental reequilibrar as contas públicas, reverter o desemprego e retomar o crescimento na renda nacional. Para tanto, é indispensável enfrentarmos as grandes reformas. De forma madura, transparente e democrática, ouvindo ao máximo os segmentos envolvidos, temos nós, congressistas, a obrigação de promover com a maior brevidade possível uma reforma da Previdência. Sem preconceitos e sem paixões, enfrentando verdadeiramente os números e, sempre que possível, respeitando diferenças e particularidades dos indivíduos e categorias envolvidas, haveremos de apresentar ao país um sistema previdenciário mais equilibrado, justo e sustentável por mais tempo. Tão importante quanto a reforma previdenciária é a realização da reforma tributária, que possa simplificar e reduzir custos, promover a racionalidade e, especialmente, a progressividade do nosso sistema tributário. É imprescindível debater a reestruturação da nossa carga tributária, buscando, no que for possível, a redução de impostos sobre a produção e o consumo, compensando-os com impostos sobre a renda e o patrimônio, como acontece em muitos países desenvolvidos. Como senadora pelo Distrito Federal, não poderia deixar de destacar a importância que darei a todas as pautas relacionadas às mulheres, atentando especialmente para o combate à violência contra a mulher, sem prescindir, entretanto, à necessidade de discutirmos o enfrentamento à questão da subrepresentatividade das brasileiras na política. Isso nós sentimos ontem. Ontem nós sentimos aqui nessa mesa a nossa subrepresentatividade. das disparidades salariais no mercado de trabalho, da necessidade de políticas públicas de saúde especiais voltadas para as mulheres e todas as demais causas em defesa dos direitos das mulheres. Aqui elas terão uma voz e tenho certeza das demais 11 mulheres que estão representadas aqui dentro dessa casa. Como representante do Distrito Federal, estarei atenta a todas as principais questões políticas e econômicas que possam promover o nosso desenvolvimento, elevando o bem-estar da nossa população. Assumo compromisso de luta por nossa cidade e por nossa gente, sempre dialogando com os governos estadual e federal em busca de oportunidades para o DF, apoiando-os no que entender positivo e criticando-os e fiscalizando-os os que sempre forem necessários. Senhor Presidente, senhora senadora Soraya, Elisianes, senhores senadores, comece esse mandato ciente do momento de grande insatisfação por parte considerável da sociedade brasileira com os rumos do país e, sobretudo, com a nossa classe política. Não à toa experimentamos uma renovação expressiva nos mandatos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Faço parte dessa renovação e, apesar de tudo, estou confiante e determinada, segura de que é possível mudar a forma de fazer política no país. Meu objetivo primordial é efetivamente servir ao nosso povo e enfrentar os desafios à frente com coragem, serenidade e muita dedicação, sempre perseguindo o que for melhor para Brasília e para o nosso país, o nosso Brasil. Nesse sentido, senhor presidente Zalci, senhoras senadoras, senhores senadores, apesar de ser meu primeiro pronunciamento, estou muito nervosa, quero deixar bem claro, estou muito nervosa. Apesar de ser meu primeiro pronunciamento, não poderia deixar de tratar de um tema que, há cerca de duas semanas, deixou o Brasil inteiro perplexo e consternado. O rompimento de uma barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O que quer falar, senadora? Com a palavra, senadora Elisante. Senadora, eu queria lhe cumprimentar, lhe dizer da minha extrema admiração por Vossa Excelência. Eu acompanhei à distância a apuração de Vossa Excelência e, quando vi o resultado da sua eleição, eu vibrei também. Vibrei porque você trouxe, traz e vai continuar trazendo, muito orgulho a todos os brasileiros. Você, como uma extraordinária atleta, marcou e marca a nossa história. Eu tenho plena convicção que muitos de nós, da nossa geração, vibrou com a sua atuação no esporte brasileiro e internacional, trazendo as medalhas olímpicas, orgulhando a todos os brasileiros. E, quando Vossa Excelência fez o seu juramento aqui nesta casa e destacou de forma rápida a sua representação pelo mundo afora do nosso país, mais uma vez, eu também fiquei cheia de alegria e felicidade, porque é exatamente essa simbologia que você traz para nós, como mulher, como jovem, como esportista, como alguém que ama a juventude brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida que Vossa Excelência marca a história, por ser a primeira mulher aqui de Brasília vir para esta casa como senadora, por já ter trazido grandes orgulhos para o Brasil e vai continuar trazendo orgulho nesta casa. Então, eu quero reafirmar a minha admiração por você, meu respeito, dizer que fiquei muito feliz quando lhe vi a primeira vez, quase pedi o autógrafo logo para a Leila, porque o meu desejo era conhecê-la e vendo a sua história de vida, falando da sua família, falando do seu compromisso, fica muito mais patente que Vossa Excelência trará essa casa orgulho, vai melhorar a política, porque é exatamente essa a representação. A sua eleição é o reflexo do que nós estamos vivendo no Brasil, uma renovação política gigante e traz sobre os seus ombros, assim como traz sobre os nossos ombros também, a responsabilidade de responder a esse anseio popular brasileiro, aos homens e às mulheres do nosso país. Parabéns, muito sucesso e muita prosperidade nesta casa. Grata, senadora. É um prazer também trilhar essa legislatura, essa caminhada ao lado da senhora, senadora Soraya, enfim, tantas mulheres aqui, especiais, fortes. Teremos aqui debates calorosos, já experimentamos uma prévia, no início aí, mas eu acho que nós temos pulso, sim, para representarmos as mulheres do nosso país e tenho certeza que faremos, juntas, um trabalho digno aqui dentro do Senado Federal, essa nova geração de políticos e mulheres políticas para o nosso país. Pois não, senador Cajuru. Presidente Zalci, eu creio que o querido presidente está honrado desse dia que hoje a gente está, um dia lindo, né, de pronunciamentos, com conteúdo, com preparo. Minha irmã, permita-me. Pois não, olha meus olhos, eu estou emocionado e eu não me emociono à toa. É muito difícil me fazer chorar, porque às vezes nem poros eu tenho mais. Você me emociona. Eu te conheço, conheço a sua alma. Você me emociona, me faz ter certeza que terá aqui um mandato histórico, me faz ter certeza que terá o apoio, assim como bem colocou com propriedade a senadora Elisiane, terá o apoio de todos aqui, terá o respeito de todos e todas aqui. Eu quero rapidamente falar, porque o Brasil talvez não saiba o outro lado de Leila Barros. Raramente na minha vida, e olha que eu conheci muita gente, e principalmente mulher, até porque eu as amo. Falei com a minha ontem sobre você e disse a minha, olha, quem conhece a Leila do jeito que ela é solidária, companheira, que ela procura, tanto de bronca para as netizar o si, que eu já levei dessa mulher, que eu não tenho noção. Ela vem, mas ela fala na minha cara mesmo, geral. Só falta me bater. Entendeu? Mas bronca, Cajuru não faz isso, Cajuru não faz isso. Se comporta, Cajuru e tal. Mas como conselheira, como amiga, então esse lado seu, esse lado seu de ser humano, é exatamente por existir gente como você que eu, Cajuru, ainda acredito na raça humana. E eu concluo, Vossa Excelência, saindo do campo político para o campo da ser humana, Leila Barros, te oferecendo um poema lindo, de Neruda. A vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar nem pela alegria, nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que me tinha a colher até o cotovelo numa diversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Eu te amo, como irmã, evidentemente. E a recíproca é verdadeira, nobre, senadora Juru. Grata. Senador. Pois não, senadora Soraya. Senadora, eu não tenho essa verve assim para recitar poesias, mas eu quero te dizer que você me representa, vou te chamar de você por conta da tua juventude, dessa oxigenação aqui, e dizer que você me representa, eu acredito que represente todas as mulheres aqui, sentada nessa mesa e tenho certeza que vai ser brilhante o seu mandato. Muito obrigada por ter enfrentado tudo para estar ali. Obrigada, Soraya. Obrigada, senadora. Depois de tanta emoção, difícil prosseguir, mas vamos lá. Grata, companheiras. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Isso só me fortalece, vocês podem ter certeza. Essa é a cara do novo Senado, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, voltando à tragédia de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, senhor presidente. Bom, uma verdadeira tragédia de proporções inestimáveis que matou até ontem 150 pessoas e ainda tem 182 desaparecidos. Sabendo que as perdas, elas são irreparáveis, dirijo-me com profundo respeito aos familiares e amigos das vítimas, apresentando meus sinceros sentimentos de pesar e toda solidariedade, desejando a todos muita paz e força nesse momento tão difícil. A cidade de Belo Horizonte e seus arredores são muito importantes para mim, pois foi lá, há cerca de 30 anos, no Minas Tênis Clube, que iniciei minha carreira como atleta profissional. Assisti as cenas do desastre, considerando perdas de vida, destruição ambiental causada, de todo o impacto negativo gerado naquela região, me deixou estarrecida, indignada e muito, muito triste com aquela população. A perplexidade é ainda maior, pois, pouco mais de três anos depois, estamos assistindo a repetição no mesmo estado do rompimento de uma barragem utilizada no processo de mineração, com consequências igualmente trágicas para o meio ambiente e população local, sem que tenha havido resposta suficiente para o primeiro evento. Todos sabem que refiro-me ao rompimento da barragem do Fudão, localizada no sub-distrito de Bento Rodrigues. Obrigada, senhor presidente. Há 35 quilômetros do centro do município de Mariana, também em Minas Gerais, ocorrido no dia 5 de novembro de 2015. Senhoras senadoras e senhores senadores, é simplesmente inaceitável a ocorrência em três anos de dois acidentes muito semelhantes, com consequências graves e que envolvem a mesma empresa. Antes de estabelecer culpa ou culpados, entendo que é preciso cuidar das pessoas, atender as famílias e amigos das vítimas e buscar o quanto antes reparar e reconstruir as vidas das populações impactadas pelo ocorrido. Mas, é imprescindível investigar o que aconteceu e comunicar a verdade com toda a transparência e clareza, não apenas para punir com rigor eventuais culpados, mas, sobretudo, para evitar que novas tragédias como essa não pretendo entrar na fila dos que se apressam a apontar o dedo em busca de culpados, mas quero lembrar que até hoje a sociedade brasileira não sabe o porquê e quem foi o culpado pelo rompimento da barragem de Mariana há pouco mais de três anos. Vale a pena lembrar as tantas famílias vitimadas pelo primeiro desastre que ainda aguardam receber alguma compensação. No caso de Brumadinho, temos a informação de que foram feitas duas auditorias em 2018 por uma empresa alemã, que, segundo os critérios definidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, constatou uma situação regular na barragem. E, ainda assim, gente, a tragédia aconteceu. Independentemente da correção e honestidade das duas auditorias realizadas, o que, evidentemente, deve ser rigorosamente investigado, parece bastante evidente, nesse momento, que é fundamental rever os critérios e parâmetros utilizados no acompanhamento desse tipo de barragem. Afinal, é possível estarmos diante de uma situação de barragem considerada regular que se rompeu e sem que se tenha percebido nenhuma ocorrência fora do normal considerando os parâmetros vigentes. Estranho. Imaginem, então, senhoras e senhores senadores, o risco que corremos em tantas outras barragens, centenas e milhares delas, regulares ou não, de concluirmos o que me parece o mais provável que os critérios atuais eles são falhos. Eles são falhos. Enfim, é absolutamente inevitável e inadiável que o Parlamento brasileiro promova esse debate e apresente soluções que possam evitar novas ocorrências. A sociedade está esperando o Parlamento se mexer nesse sentido. Registro aqui que assinei duas CPIs propostas na Casa sobre o assunto, porém, fui além. Após o entendimento, com a consultoria do Senado e com a minha consultoria, resolvi apresentar um projeto que pretende solucionar muitas das questões apontadas. Logo após o desastre, senhoras e senhores senadores, o desastre de Mariana, foi criada no Senado Federal uma comissão temporária destinada a avaliar a Política Nacional de Segurança das Barragens e ela era presidida e relatada respectivamente pelo senador Antônio Anastasia e o então senador Ricardo Ferraço. O relatório da comissão foi bastante preciso ao apontar as carências dos órgãos fiscalizadores, bem como algumas lacunas na Política Nacional de Segurança das Barragens. O então senador Ricardo Ferraço apresentou o PLS de número 224 de 2016 que introduzia diversos aperfeiçoamentos na lei de número 12.334 de 2010. O projeto de lei foi remetido à Comissão de Meio Ambiente nessa Casa onde foi brilhantemente relatado pelo então senador Jorge Viana. É importante gostar de ressaltar que todas as inovações legislativas apresentadas tanto pelo autor quanto o relator foram frutos de intensas discussões com os órgãos fiscalizadores e associações representativas dos empreendimentos com barragem. Contudo em que pese a importância do projeto e a qualidade do relatório a Comissão de Meio Ambiente Sr. Presidente e Srs. Senadores e Srs. Senadores não apreciou a proposição que restou arquivada ao final da legislatura recém encerrada. O projeto que submeta ao Senado Federal basicamente resgata o trabalho dos nossos amigos já realizado no âmbito do Senado Federal para melhoria da Lei 12.334 de 2010 tirando proveito das qualificadas e pertinentes proposições dos senadores citados acima e acrescentando inovações relevantes. Destaco dentre outras o comando e a definição mais clara dos responsáveis pela fiscalização e a maior rigidez das obrigações dos empreendedores seja no que diz aos aspectos preventivos ligados à garantia e à rigidez estrutural das barragens seja na das medidas de atuação caso essas medidas mostrem-se insuficientes para prevenir um acidente sabemos bem que nenhuma estrutura de engenharia é totalmente à prova de falhas foi instituída a obrigação de contratar um seguro ou apresentar garantias financeiras que além de fazer com que os empreendedores implementem as exigências das seguradoras em prol da segurança das barragens permite que as indenizações por danos morais patrimoniais e ambientais se dêem de forma mais ágil e assim seja minorado o sofrimento de eventuais vítimas também foi instituída senhor presidente já estou finalizando sanção penal de indivíduos nos casos em que fica comprovado que as suas ações dolosas ou culposas contribuíram para o desastre adicionalmente corrigimos a definição do órgão fiscalizador das barragens de rejeito de mineração que fique claro que é agência reguladora das atividades de mineração é ela que tem a parte técnica a ficha técnica que pode fazer essa especificação com relação ao tipo de barragem que pode ser construída naquele local adicionalmente estabelecemos também a obrigatoriedade do monitoramento em tempo real da estabilidade da barragem por meio de instrumento bem como acionamento automático das sirenes de alarme em caso de acidentes e envio automático de alerta sobre o incidente ao empreendedor aos órgãos da defesa civil e ao órgão fiscalizador para evitar a repetição do que se ocorreu em Brumadinho onde a população não recebeu o alerta de evacuação às áreas que foram atingidas pela torrente lama por fim tornamos mandatário que se dê publicidade o que não acontece publicidade aos relatórios de fiscalização das barragens da forma que a população possa informar-se da frequência e dos achados das inspeções realizadas pelos órgãos fiscalizadores temos a convicção senhor presidente de que as inovações horas apresentadas resultarão em um acréscimo considerável do patamar de segurança das barragens espero sinceramente que a apresentação desse projeto possa contribuir para que o senado possa se debruçar sobre o tema e oferecer as respostas devidas à sociedade encerro aqui solicitando o apoio dos senhores senadores e das senhoras senadoras para a apreciação dessa proposição era o que eu tinha para dizer grato senhor presidente grato a Brasil e amigos e amigas senadoras e amigas senadoras